E um cabeleireiro de 19 anos é espancado por quatro homens. Daniel voltava pra casa a pé com um amigo quando os agressores chegaram. Veja comigo, Brasil! No corpo do jovem de 19 anos, as marcas que ficaram depois da agressão. Marcas aqui no lábio, como aparentemente aqui na cabeça, minha mão toda arrebentada, que eu fui segurar a garrafa de vidro pra evitar que perfurasse alguma coisa. Perna, costa, no caso das bombusadas que eu levei. O cabeleireiro foi agredido no centro de Caxambu, no sul de Minas. O motivo de tanta violência, nem mesmo a vítima sabe. Eu nunca vi, eu nunca vi essas pessoas. Infelizmente, aqui é uma cidade maravilhosa, cidade muito boa. E do nada, uma coisa dessa que acontecer, você sair numa noite pra tomar uma cerveja e acontecer isso. Durante a madrugada, Daniel e um amigo resolveram voltar pra casa. Mas quando passavam exatamente por este ponto, teriam sido abordados por quatro pessoas. Tudo foi muito rápido. O amigo ainda tentou defender Daniel das agressões, mas também foi agredido. Quatro contra um. E o meu colega tentando separar. Meu colega tava tentando separar. O Matheus tava tentando separar. Tentando segurar os caras. Tentando segurar pra não vir mais. Tipo, eu não vim mais. Mas infelizmente, acabou dando isso aí. Segundo o boletim de ocorrência, horas antes, Daniel estava conversando com algumas mulheres nesta praça. Já vieram assim, pela praça, assim, me cercando. E me confundiram com alguma coisa, não sei o que aconteceu. Me cercaram e deu no que deu. Me cortei. Foi bambuzada, faca, garrafa. Enquanto era espancado, os agressores diziam várias coisas sobre o cabeleireiro. Assim que os agressores foram embora, Daniel e o amigo chamaram a polícia. Me levaram até o hospital, porque viram que eu estava impossibilitado de ir até lá. Os militares fizeram buscas na tentativa de encontrar os agressores, mas eles não foram localizados. Daniel é do Rio de Janeiro e há três anos se mudou com a família para Caxambô. O jovem tem passagens pela polícia por briga, lesão corporal e ameaça. Ele acredita que os agressores estavam sob efeito de drogas. De acordo com a polícia, o local onde a briga aconteceu é frequentado por usuários de drogas. Daniel espera que os agressores sejam punidos. Isso não vai ficar assim. E eu me sinto indignado também.